Olá pessoal, então eu estou aqui a fazer este canal para vos poder mostrar algumas das filmagens e fotografias que eu tiro com o meu drone. Em todos os vídeos eu vou fazer esta pequena introdução a dizer-vos sobre o que é a imagem. Neste caso, estamos, ou estive no caso, a fazer estas pequenas gravações na aldeia de São Romão de Ceia da Serra da Estrela. Estive lá este fim de semana. Na próxima semana, em princípio, vai sair um vídeo no Sabogueiro na Serra da Estrela. Malta, espero que vocês gostem. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam o canal, estão muitos vídeos ainda para ver. Ok pessoal, obrigado. Fui.